A partir de hoje o Guia Cidades MS traz até você novidades sobre os principais bairros da capital. Nós começamos com a Mata do Jacinto e também o Carandá Bosque. Vamos apresentar as lojas, o comércio e tudo o que você pode fazer aqui mesmo, no seu bairro, sem precisar ir ao centro. Confira nas nossas matérias. No programa de hoje você vai saber mais sobre o Parque do Sotter, local onde nós estamos agora. Há mais de 20 anos a Mata do Jacinto, além de milhares moradores, abriga pessoas como Dona Irassema, aposentada e vendedora ambulante. Ela, que se intitula uma das primeiras moradoras do bairro, conta como é morar na Mata do Jacinto. Porque é tudo asfaltado, tem esgoto, toda parte. Não falta água, não falta luz, tem a linha telefônica, tem tudo. É um bairro bom pra morar? É um bairro bom pra morar. Tranquilo, não se vê... É difícil haver um roubo, uma coisa, um assalto assim. É bom pra morar aqui. E pra trabalhar aqui no trailer? Melhor ainda. Vende bem? Vendo, graças a Deus. Tenho meus fregueses. Vem lá da cidade. Pra comer pastel, pra tomar água de coco, pra tomar o caldo de cano. Ana, conta um pouquinho. Há quanto tempo você começou a caminhar aqui no parque? Faz um ano e meio que eu mudei pra cá. Eu moro em Curitiba, mudei pra cá, moro aqui pertinho do parque, né? Aí tem mais que eu usufruir. Então você vem pela localização, tem mais alguma coisa que te atrai pra caminhar aqui? Ah, a paisagem, né? O bosque aqui que é muito bonito. Só falta dar uma cuidado que ali tá desbarrancando muito. E quantas vezes por semana você vem? Eu venho todo dia. Que horário? Mais ou menos esse horário, quando o sol já tá abaixando mais, a gente vem, aproveita. É, cinco e meia em diante. Por que que eu escolhi aqui? Eu gosto desse lugar pela energia que ele me traz, por ser um lugar aberto, alto, uma boa ventilação. Eu sou acostumada a fazer exercício físico desde criança. Então assim, eu conheço os lugares mais populares, abertos, e esse aqui é o que mais me agrada. Você mora aqui perto? Por incrível que pareça, longe, muito longe. Eu moro na região central de Campo Grande, eu venho pra cá, mesmo que eu saia do serviço, eu levo malha. Se eu trabalhar o dia todo, eu levo minha mochila, levo malha, levo tênis, me troco e venho pra cá. Além de infraestrutura, o bairro comporta inúmeras lojas. Porque aqui você acha farmácia, você acha correio, você acha de tudo. Com a chegada do Parque do Só ter mais desenvolvimento, prédios e casas vão transformando a realidade do local. A Mata do Jacinto é ladeada pelos bairros Carandabosque, Nova Bahia e Nova Minas Gerais. Eu estou em frente de um dos comércios mais tradicionais da região. A casa de carne brasão, a carne do Pantanal. Além da venda de costelas recheadas, lagarto recheado, linguiça tradicionalmente caipira, comercializa carne de novilha. E você sabe, novilha é carne macia. Semana que vem você confere com mais detalhes a casa de carne brasão. Nós vamos para um breve intervalo, mas você não saia daí. Antes, anote esse número que está no seu vídeo e venha ser o nosso parceiro. E aí